Fala que é leirinha uooooooooooo eu estou vendo muito YouTube então gente tem mais um vídeo aqui Tiaguinho junto com o Jean Martinho que está vendo um vídeo no meu celular mas tinha que gravar vídeo aqui comigo ele tá aqui andou com um sorro da cara eu quero ver beach game aí gente, escreve lá, escreve no canal do Beach fala assim, eu vim pro Thiago e João Marco beleza gente nós estamos aqui vamos jogar aqui mais um vídeo, tem nada de melhor não, tem todo mundo em gol Oi gente, vamos começar esse jogo agora, que eu não sei o que é pra fazer, mas nós vamos ganhar, não sei o que é pra fazer, mas nós vamos ganhar, só sei disso Tô jogando pra jogar aqui mesmo e indo pra dividir vocês, se não gostar, me desculpe Ô gente, eu lembro que eu jogasse aqui do contador, fazer cada municinho, o maior bom Sóte a gente, é o pandinha, é o pandinha fofo Não, a gente tá falando que nós somos personagens aqui Então eu abastei os dois, tá? É, mas eu tô jogando aqui um, porque eu quero jogar aqui um, posso ganhar um Ué, você não é o pandinha não? Eu não Os dois, os dois você é humano Um, 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 você é o pandinha Eu não posso me transformar por enquanto, eu não posso me transformar assim Eu não posso me transformar nenhuma E já tô quase na metade Ah, não gostei disso, achei ofensivo, hein? Atira a flash de mim, atira a flash de mim Normalmente vai matar alguém que tá vazando Bora, atira a flash de mim Oxe, não, ninguém vai Os vermelhinhos, é fácil também de matar Um, 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 um E ação, um, 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 um Gente, eu vou entrar do outro mapa, porque esse aqui tá sem aje, gente Então, já volto, tá, gente? Ui Ai, sim Fala, galera Eu também escrevo no canal do J.R.A.V.A.N. Que aquele é muito bom Ele é o Rabonkiewicz e o Kaxinim E muito mais Mas esquece do canal desse estudo Oi? Tá meio louco É É, é Wolf Mas eu, então, gente Esquece do canal desse estudo e tudo É muito bom, gente Eu recomendo, é bom Olha que parte Você pode ou não pode Vê um vidinho Pode ou não pode Porque se dá confusão Vai dar confusão por menos da lado Entendeu, gente? Então, vamos lá, gente Eu vou virar Vermelho Virei remelho Virei remelho Virei a box Diamante E é legal Bem louco Diamante Aqui tem um barulho Esquece o barulho Isso faz Moedas Moedas Dá moedas Eu vou pegar dinheiro, gente Porque eu sou muito Porque eu gosto de dinheiro, gente Eu gosto de dinheiro, gente Porque diamante, mais Não tem problema Porque se eu matasse Se eu morrisse Eu ia transferir minha mente Sai por aqui Pro túnel Aí eu ia ser o túnel Eu ia ser Deus Então vai Eu gosto Eu gosto Eu gosto De vídeo Bitty é mais book Que emocionante Que tá isso Olá A pontira das flechas Isso é a pontira das flechas Tá tranquilo Manda a flecha agora Tá tranquilo Só pra voar Perneta a mão Muito fácil Ai, meu Deus Vai vir Muitas roupas agora Ai, duas azuis Nossa, que desculpa Toma Toma Desculpa, senhor Olha aqui como eu estou Tchau, esse absurdo é muito coberto Se tiver passando A mamãe Tiver passando manteiga Manteiga Não é manteiga não, meu filho É aquela primada Se esse é pra dormir Com coberto Eu dou isso Eu não Vou dormir com coberto Aqui tá Um filho danado Mano Gente, eu toquei de monequincinho Que eu saquei Eu sou fodão Eu toquei de monequinho Toda hora Gente Isso aqui é fodão Isso aqui é fodão Tá ligado Não, essa arma não Essa aqui, ó Deixa a chama Uma chama Eu vou fazer Eu vou fazer churrasco Aí, ó Peguei essa aqui também, ó Ah, não posso? Peraí Só fica com o cabelo Eu não fui feito Um passe grande Eu pegou um passe pequeno E rápido Mas, meu amigo Eu não tenho que ter Ui, ui, ui Tão, dum Ah, tem isso aqui Obrigado Obrigado Por me falar Que tem isso aqui Ô, depois Eu tenho na minha frente Tá triste Aí, gente Tô com uma distância Tô com uma distância Tô com uma distância Tamo junto Eu tô junto Meu Deus Eu ainda vou Eu jogo aqui Dá uma travadinha de leve, gente Mas, de leve, tá, gente? Não precisa se preocupar De leve Parra e fala Merda ou eu marco? Merda não Merda De quem? Tô junto De quem? Eu tô junto Contigo, meu É nóis que voa Olha ali Não, mas é Ó o leve É nóis que voa Eu nem fiz Nada É sempre Nada Meu Deus Meu Deus Ai, meu Deus Ai, merda É da... Eita, cara, tudo que tá lá, meu velho Manda flecha aí Namorãozinha, manda flecha Manda flecha, manda flecha Nossa, foi tudo nele Tadinho dele Ih, não desviou de uma Aqui, ó E agora, hein? Vai desviar? Agora, contigo, 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 contigo Eu morri Não é verdade, velho Isso não é possível Eu nunca achei que eu ia morrer pra isso Ah Ai Ei, eu não tô, gente Tô travando muito É Saúde Oi, gente Tô de paz, gente Eu tô mal, gente Tô mal, mal, mal Tô mal Eu tô muito mal, sim, sim Ô, muito mal, mal, mal Ô, gente, então Vou até pegar mais uma aqui, ó Eu vou simbora Não, gente, essa eu não sabia Não, gente, ficou legal, mas que eu não tenho É zero, viu? Oi, gente, então, vou deixar esse vídeo assim, então, fala Ó, gente, tem aqui, ó, tem um montão de jogo aqui, gente, ó Vocês quiserem, eu coloco aqui pra vocês, ó Um montão de jogo aqui, ó, só pra vocês, vocês escolhem aí, beleza? Legal!